É, pelo menos o Corinthians e o São Paulo conseguiram vitórias nas competições sul-americanas, mas realmente quando voltaram agora o jogo, São Paulo e Ituano, foi um horror, um desastre, um negócio assustador. Agora, o Corinthians também não ficou longe, o Corinthians jogou bem mal e perdeu também, e também não, e perdeu, né, o São Paulo ainda ficou no 0x0 contra o Ituano. É, pra mim é uma briga muito boa essa de quem começa pior a temporada, São Paulo e Corinthians, eu durmo num dia achando que é o São Paulo, acordo no outro achando que é o Corinthians, porque cada momento eles estão brigando muito cabeça a cabeça pra ver quem tá pior. A minha questão é, o Corinthians, ontem, né, ele fez uma prova, tentou revezar um pouco, mostrar, entre aspas, força do elenco, coisa que não se comprovou, e o São Paulo ainda, com o Rogério Senna, faz alguns testes, algumas mudanças, que também a gente não vê muito resultado. A única impressão que eu tenho é que a pressão é maior no São Paulo, pela fila ser maior, né, tem o título do Paulista nesse meio do caminho, mas a gente sabe que o torcedor ainda considera essa fila muito maior, com aquele título desde 2012, lá da sul-americana. O Corinthians tem títulos maiores, mais recentes, teve, claro, a invasão lá no CT e tudo mais, mas demorou um tempo, né, pra rolar essa pressão, teve a queda agora do Roberto de Andrade. Então, eu tenho, pra mim, assim, é cabeça a cabeça, é uma das brigas mais difíceis pra mim, pra falar quem começa pior essa temporada. A verdade é que o Corinthians pode ter um vexame pior do que o São Paulo, se for eliminado pro Remo, porque cair no Paulista é ruim, é muito ruim pros dois, foi ruim, o Corinthians, Prituano, e o São Paulo pra Água Santa. Agora, ser eliminado pro Remo, eu acho que seria o pior vexame desses dois aí nesse início do ano. Então, você tá no muro, né, ou você tá que nem o Rogério aqui no nosso chat, né, se a enquete deveria ter opção ambos. Deveria ter opção ambos, cabeça a cabeça, né, Perrone? É uma boa, né, eu acho que essa seria...